Olá, crianças! Tudo bem? Oi, João! Oi, Betioguinha! Oi, tudo bem? Olá, crianças! Como vocês estão? Continuaremos com a nossa pochila 7 Brasil. Vamos brincar? O que vocês acham? João, olhe esta imagem e me fale os 7 erros que você vê. Hum, em uma antena tem risquinho, na outra tem uma bolinha. Muito bem! Um bracinho está no cogumelo e o outro está levantado. Isso! A borboleta está virada para um lado e a outra para o outro lado. Isso! Uma flor está atrás do cogumelo e a outra na frente. Muito bem! O umzinho está para cima e o outro para baixo. Isso! A primeira flor azul está sem folha e a segunda tem. Muito bem! A flor rosa está sem a segunda folha e a segunda flor rosa tem. Parabéns, João! Professor e crianças do outro lado da telinha, vou mostrar duas fotos minhas. Vocês querem procurar o que está diferente nas fotos? Que legal, Betioguinha! Quero sim! Crianças, vocês querem? Hum? Elas também querem, Betioguinha! Vamos lá? Na segunda foto, você tem boné. Na primeira, não! Crianças do outro lado da telinha, o que tem de diferente na segunda foto do Betioguinha? Hum? Isso mesmo! Óculos! Agora, vou ver o terceiro. Hum? Emblema da prefeitura! Parabéns! Obrigada, Betioguinha! Pegue o seu caderno de criatividade. Olha o que eu trouxe! Vou colocar esse brinquedo pequeno, um médio e um grande. Vou colocar esse brinquedo pequeno na caixa pequena. E o brinquedo, médio na caixa média. O brinquedo grande, na caixa grande. Abra na página 41. Aqui está escrito, recorte e cole. Observem as imagens. De um lado, temos a imagem de três cestas. Uma pequena, uma média e uma grande. Do outro lado do tracejado, temos alguns alimentos. Cerejas, abóbora, melancia, milho, tomate e banana. Recorte os alimentos seguindo o tracejado. E cole os alimentos pequenos na cesta pequena. Os alimentos médios, na cesta média. E os alimentos grandes, na cesta grande. Completem a atividade. Tirem a foto e enviem para o WhatsApp da sua sala de aula. Não esqueçam de colocar o nome completo e a data na parte superior das páginas. Por hoje é só. Beijinhos, crianças lindas. E até a próxima aula. Tchau! Tchau!